Música Então, eu passo a palavra agora ao Tiago Brasil Silvério, que é farmacêutico e é também membro da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Bom gente, boa tarde. Eu sou o Tiago, estou hoje como gerente de produtos controlados substituto na Anvisa, substituição a minha gerente, Renata. A gente foi convidado para contribuir um pouco aqui com a discussão. Deveríamos ter contribuído mais, porque seria mais uma mulher na mesa, mas ela não pôs estar presente. E vou trazer um pouco do que nós temos hoje, provavelmente um cenário bem diverso das intenções, mas em alguns momentos é o que temos. Bom, apresentar um pouco a Anvisa, vou ser um pouco sucinto por conta do tempo. A Anvisa é uma autarquia de natureza especial que foi criada em 1999. Quem se lembra a época, ali no estéreo do escândalo da pílula de farinha e da questão da qualidade dos medicamentos, que a regulação era muito ruim. Então, assim, um pouco do motivo de criação da Anvisa vai dizer até de como certas coisas são encaradas ainda hoje. o direcionamento que certas formas de regulação tomaram e ela é voltada para a atividade de vigilância sanitária, com o interesse de proteger e promover a saúde da população. Esse aqui eu tirei lá até do site da Anvisa, que está lá na missão da agência. Presente em todos os estados, posto em todos os estados e a sede em Brasília. Eu estou em Brasília também. Regula um pequeno mundo de produtos, desde alimentos, sangue, tecidos e órgãos para a saúde. E medicamentos e os produtos sujeitos a controlação especial estão inseridos no escopo dos medicamentos. Bom, com relação aos controles, o Luiz Guilherme até antecipou um pouco a questão das convenções. E o que chegou até a gente começa a partir da definição dos tratados, cada um internalizado por seu respectivo decreto. E essas regras gerais são aplicadas no controle, o controle que nós tratamos de substâncias químicas, medicamentos tanto industrializados como manipulados, as plantas das quais se podem obter substâncias sujeitas a controle especial e reagentes e amostras necessárias à pesquisa também. E esses regulamentos são substanciados aqui para a gente na portaria 344 e na sua lista de substâncias controladas. Essas que são exatamente essas listas, nas cores, a gente colocou aqui em amarelo, verde e rosa, na correspondência, mais ou menos as cores que a própria GIF usa para destacar cada um do grupo de substâncias. Estão as substâncias que a gente tem, na sua maior parte, faz o controle obrigatório por conta do controle internacional. E as substâncias das listas, que são as substâncias de listas A, B e D, e as substâncias das listas C, C2, C3 e C5 são de controle nacional, substâncias que o país opta por questões sanitárias ou por outras substâncias sexuais e psicoativas que não são controladas internacionalmente. Os antidepressivos todos estão aí, os anticonvulsivantes, estão toda uma sorte de produtos. Outros que oferecem risco sem ter natureza psicoativa, mas com o tempo foram agregados à portaria um pouco pela questão do controle, como os retinóides, que podem causar teratogênese, e os imunossupressores, que é a telidomida, que também pode causar teratogênese se usada, e os anabolizantes. Então, assim, não são exatamente psicoativos, mas alguém determinado momento entendeu que a portaria 344 era um mecanismo bom o suficiente para controlar, até porque a prescrição médica no Brasil, ela é um pouco negligenciada. Você chega na farmácia e consegue qualquer medicamento de tarja vermelha sem dificuldade. E as substâncias produtos proscritos das plantas da lista E e a lista F, as listas F1, F2, F3 e F4, em que parte das substâncias são substâncias que estão lá nas listas das convenções de 61 e 71, e parte foram inseridas por motivos vários nacionalmente. Essas listas, aqui são as telas mostrando onde vocês podem encontrá-las no site da Anvisa. Os controles administrativos são feitos majoritariamente pela Anvisa, e, no caso dos precursores de substâncias da lista D, que podem originar substâncias, são substâncias de uso proscrito, e são substâncias que, na Convenção de 88, a gente tem um controle compartilhado com a Polícia Federal. Essa competência aí por manejar as listas de sujeitas a controle pela Anvisa, ela vem desde a lei de drogas. A gente, sim, a gente tem a... Isso já vinha de outros instrumentos. O último instrumento é a lei 11.343, de 2006, que, inclusive, colocou no escopo das drogas muito mais coisas do que deveria. A redação não ficou lá tão adequada, porque coloca todas as outras substâncias sujeitas a controle especial como droga, e isso incluindo, sei lá, talidomida, entendeu? Que não tem nada com debate. Mas, tudo que está na lista de 244, pela lei, é droga. E o decreto, que regulamenta a lei, ele repassa ao Ministério da Saúde e, por extensão, a Anvisa, a atribuição para publicar e atualizar as listas, regular a produção, comércio e uso quando o caso, o plantio quando aplicável para a pesquisa, o fim de fins medicinais e a emissão de licença prévia para quem quiser fazer isso. Aqui tem uma ilustração rápida. Aqui tem as principais normas. Deixa eu ver. Tenho que controlar o tempo. Para não me estender com isso. E as principais normas que a gente tem, que tratam, basicamente, o desejo dos controles administrativos para cada uma das situações, comércio internacional e nacional, prêmites de importação, e tem regulamentos específicos, como para um que foi citado aqui, na questão dos medicamentos, um do medicamento à base de bogaína, que é a RBC-63, que regulamenta essa importação, alguns dos sistemas de controle administrativo, e a última RBC que trouxe alguma mudança significativa na questão dos controles, para um ponto específico, que foi a RDC-17 do Canobidiol. E temos as atualizações periódicas das listas, cada uma delas é uma RDC, a mais recente, a RDC-117. E hoje, à tarde, temos agora uma reunião da diretoria colegiada para apreciar e talvez aprovar uma nova atualização das listas. Eles estão relacionados, a gente faz a efeito avaliação com base nas propriedades químicas da substância, seus efeitos farmacológicos, o mecanismo de ação, potencial de dependência, toxicologia, e aplicação teloterapêutica, os controles que os outros países exercem, as notificações de problemas relacionados, se há alguma experiência já nesse assunto em outros países. A gerência, o que eu estou falando, especificamente da atuação da área, elaboram o seu parecer técnico, e tem outros pareceres também, das áreas diversas áreas da agência, que submetem a diretoria colegiada para aprovação. É o caso que eu mencionava agora há pouco do que está acontecendo hoje. Eu tinha preparado uns slides sobre a questão das novas substâncias psicoativas, mas eu acho que isso já foi trazido mais de uma vez, e não sei se eu vou acrescentar muito. A única questão é que realmente, inserindo no controle essas substâncias, à medida que elas são identificadas, e que você já tem relatos, e casos de danos severos por conta delas, vem um gato e rato complicado. Administrativamente, a gente sabe como é isso. Tanto que com os canabinoides sintéticos, que são praticamente a metade das substâncias sintetizadas hoje, a gente desenvolveu, seguindo também alguns exemplos já pioneiros no mundo, uma forma de classificação genérica, em que você pode enquadrar no controle e uma substância com base na estrutura básica dela, e nos ligantes em determinadas posições da molécula. Porque classificar individualmente estava se tornando inviável, administrativamente era inviável. e as atualizações da portaria, elas que costumavam ser muito pouco frequentes, até bem pouco tempo atrás, até porque não tem medicamento surgindo todo dia, muito mais com condimentos controlados, se tornaram consideravelmente frequentes desde 2009, 2010 para cá. O uso terapêutico e pesquisa, isso aqui eu coloquei até um pouco do que eu vi aqui. As substâncias da mistleta, elas têm uso proscrito para produção, produção, publicação, importação, exportação, comércio e uso de substâncias. E não é possível, e não há medicamentos a base delas. As tentas controladas internacionalmente, como as controladas nacionalmente. No entanto, a gente sempre teve a permissão para a realização de pesquisa com substâncias proscritas. Se você quiser fazer pesquisa com cocaína, você consegue. Se você quiser fazer pesquisa com exas ou com qualquer outra substância proibida, não existe qualquer impedimento na legislação. Existem os trâmites administrativos para isso. E as convenções prevêem, a gente se apoia na previsão das convenções para que os fins científicos e médicos sejam atendidos, essas necessidades legítimas, como é colocado lá. Até mesmo no caso da resolução do canabidiol, ela tem a limitação que a convenção de 71 coloca lá para o controle da disponibilização de uma substância da lista 1, da solução de uso proibido para fim medicinal, a gente se amoldou ali da melhor forma possível para poder permitir que as famílias pudessem importar os produtos à base de distrato de canábis. e na questão do uso terapêutico, a situação que eu vi sendo comentada aqui em vários momentos, o arcadouço legal que a gente tem, ele exige a demonstração de eficácia e segurança pela lei 636076, que é a lei que orienta a vigilância sanitária no Brasil. E assim, todo o registro de medicamentos é orientado a partir disso. Então, atribuir o uso terapêutico para qualquer coisa depende do reconhecimento daquele com medicamento e das definições técnicas de medicamento. Essa discussão pode ser levantada, o segundo tópico lá na agência? Pode. Assim, eu não sou da área que trata desses registros. A questão é que esse arcadouço está posto dessa forma e, como eu dizia, a agência já nasceu orientada para tratar dessa primeira questão dos medicamentos. Outras coisas podem ter o serapêutico, não sei, isso pode ser avaliado. Ou a gente vai exigir produtos tecnicamente elaborados com formas de administração bem definidas, formas farmacêuticas bem definidas. Até o caso do canabidiol lá, que não tem nenhuma avaliação. A Anvisa não tem laboratório, a Anvisa não tem... A gente não conhece o que tem dentro daqueles produtos. Eu não sei o que tem lá dentro. Mas, no mínimo, um produto minimamente elaborado e com uma forma de administração aparentemente controlada, aquilo tem. E, no caso do uso de produtos proscritos, hoje, proscritos para uso geral, eu trago o exemplo da cannabis, que tem um produto hoje em visa de ser registrado na Anvisa. Hoje, nessa atualização da lista do anexo número 344, a gente está levando uma alteração para permitir o registro de um produto à base de cannabis. Lá fora, conhecido como Cetivex, aqui ainda não está concluído o registro. Mas, nos próximos meses, o produto estará registrado. E, assim, é um produto que tem 50% de THC, que é uma substância proscrita. Então, provavelmente, amanhã já deve ter a publicação já dessa alteração na lista. E pode ocorrer com qualquer substância, desde que a eficácia e segurança sejam comprovadas. Deixa eu acelerar aqui, para que a gente se dê o meu tempo. Uma menção, questão rápida, com relação à menção do tratamento com ibogaína, a resolução que me mencionaram da sexta-feira, eu estava dando uma olhada nela, ela trata de um produto que não tem registro e de uma empresa que não pode fazer esse produto. Então, as premissas básicas todas não foram atendidas, então, ela não pode vender nem promover esse produto. A ibogaína em si não tem nada com isso. Aqui está falando só desse produto à base de ibogaína. Ela não tem qualquer proibição, nem menção, a proibição dela aqui na resolução. E, com relação às autorizações para a fim de ensino e pesquisa, que deveriam, todas as pesquisas deveriam ter, assim, pela questão da competência da agência, todas as pesquisas deveriam passar para essa participação de autorização na Anvisa. Ela é relativamente simples, ela pede que se diga quem é o responsável, qual é o plano de pesquisa, com um bom nível de detalhamento, as quantidades, vale por um ano, e os trâmites são rápidos. Uma autorização dessa, das que a gente tem emitido, em um mês, a instituição consegue essa autorização. É muito rápido. A não ser que tenha um ponto muito obscuro, então tenha uma dificuldade de comunicação com o solicitante. E a gente tem pedido autorizado, tem para a substância proscrita, no histórico, dos 11 anos que eu tenho de agência, eu não tenho recordação de pedidos sendo rejeitados, porque não era com alguma possibilidade de substância proscrita. A nossa autorização é para a exceção e uso. A gente não entra no mérito de comitê de ética, a gente não ia ser das dificuldades para a compra. A gente autoriza a autorização para adquirir e para possuir aquela substância. O pontinho ainda não está regulamentado. Embora seja competência da agência, a gente está fazendo estudos para a regulamentação, mas ainda não tem o instrumento. Uma vez regulamentado, tendo o instrumento, a gente pode autorizar. e, no momento, tem uma consulta pública também, eu não sei se ela já terminou, sobre importação de bens e insumos para a pesquisa acontecendo também. Por último, a gente tem feito simplificação de procedimentos administrativos para permitir a aquisição e o uso de substâncias. e, tentando muito triste, porém, real, que é o das taxas da agência, posso falar melhor disso depois, porque o tempo já estourou e não tem muito mais o que dizer. E, bom, eu agradeço e a gente está disponível para contato por meio do nosso e-mail institucional da área, o Médio.Controlados. E é isso. Aplausos